Gordura no fígado é um problema de saúde comum e muitas pessoas por aí estão com esse problema. A alimentação saudável é muito indicada para quem tem gordura no fígado. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 melhores frutas para quem tem gordura no fígado. Sugiro que você assista até o final para saber todas as informações sobre as frutas. Se você não puder assistir todo o vídeo agora, assista um pouco e volte para assistir depois. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Já conta para mim aqui abaixo nos comentários quais são as frutas que você come todos os dias. E qual o número de frutas que você come todos os dias? Conta para mim aqui abaixo. Se preferir, coloque apenas o número das frutas que você come diariamente. Vamos ajudar outras pessoas? Para fazer isso é muito simples. Basta você compartilhar esse vídeo no WhatsApp e em outras redes sociais. E também deixar o seu joinha aqui no vídeo. Vamos direto ao assunto. A gordura no fígado é um problema de saúde comum. De acordo com estimativas, de 20% a 30% da população tem a gordura no fígado não relacionada ao consumo de álcool. A gordura no fígado é um problema que afeta adultos, idosos e até mesmo crianças e adolescentes. Pessoas que têm gordura no fígado têm uma chance maior de terem pressão alta e diabetes. E também têm uma chance maior de sofrerem doenças que podem ser fatais. Como o infarto agudo do coração e também o acidente vascular cerebral, que é conhecido como derrame cerebral. Quais são as causas da gordura no fígado? Uma das causas é o sobrepeso, em que a pessoa tem um excesso de gordura na barriga. A obesidade é outra causa. Colesterol alto é outra causa. Triglicerídeos altos. O consumo de alguns medicamentos, como corticoides e estrógenos, também são causa de gordura no fígado. Presença de hepatite B ou de hepatite C também são uma causa de gordura no fígado. Uso de bebidas alcoólicas, presença de diabetes e presença de pressão alta também são causas de gordura no fígado. O que acontece se a gordura no fígado não for tratada? Se ela não é tratada, ela pode evoluir para um tipo de hepatite, que é chamado de esteato-hepatite. Essa hepatite, se não for tratada, pode evoluir para cirrose do fígado, que mais adiante pode evoluir para câncer do fígado. O perigo dessa doença é que, em geral, ela é silenciosa. O que quer dizer isso? Isso significa que a maioria das pessoas não sentem absolutamente nada. E a doença é descoberta somente através de exames. Quais exames são esses? Exames como TGO, TGP, fosfatase alcalina, GGT e bilirrubinas e também um exame de ecografia abdominal ou ultrassonografia abdominal. A alimentação saudável é muito indicada para as pessoas que têm gordura no fígado. Essas pessoas, em geral, estão acima do peso, estão com a pressão alta ou outros problemas de saúde. A alimentação saudável vai ajudar com tudo isso. Entre os alimentos saudáveis, as frutas são muito indicadas. Então, a partir de agora, vou te apresentar as cinco melhores frutas para quem tem gordura no fígado. A primeira fruta indicada para quem tem gordura no fígado é a maçã. Estudos científicos revelaram que essa fruta tem potencial para as pessoas que têm gordura no fígado. Em um estudo científico que foi realizado com ratos, foi mostrado que o bagaço da maçã causou uma melhora da gordura no fígado desses animais. Outros estudos científicos também demonstraram potencial da maçã para melhorar a gordura no fígado. A segunda fruta indicada para quem tem gordura no fígado é o mamão. Um estudo científico que foi realizado com ratos, demonstrou que o uso de suco de mamão causou uma melhora na gordura do fígado desses animais. Então, aí mais uma fruta com potencial para quem tem gordura no fígado. A terceira melhor fruta para quem tem gordura no fígado é a manga. Um estudo realizado com ratos foi mostrado que o uso de pó de manga causou uma diminuição do acúmulo de gordura no fígado em ratos que foram submetidos a uma alimentação rica em gorduras. Em outro estudo científico, foi mostrado que o uso de pó de casca de manga causou uma redução do colesterol total e dos triglicerídeos de mulheres obesas e também causou uma diminuição do estresse oxidativo dessas mulheres. A quarta melhor fruta para quem tem gordura no fígado é a romã. Um estudo científico mostrou que o uso de suco de romã causou uma redução das enzimas hepáticas e uma redução do índice de massa corporal de pacientes com esteatose hepática com gordura no fígado. Também causou um aumento da capacidade antioxidante desses pacientes. A quinta melhor fruta para quem tem gordura no fígado é a laranja. Nesse mesmo estudo que avaliou o suco de romã, foi avaliado o suco de laranja, que também demonstrou que foi capaz de causar uma redução das enzimas do fígado e uma redução do índice de massa corporal. Ele também causou um aumento da capacidade antioxidante dos pacientes. Essas então foram as cinco melhores frutas para quem tem gordura no fígado. Antes de mudar sua alimentação, antes de comer mais frutas, principalmente se você tem diabetes, é bom você conversar com um médico, até porque pode ser necessário o ajuste de algumas medicações quando uma mudança muito profunda na alimentação é realizada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe no WhatsApp para que a gente possa ajudar outras pessoas. Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Baixe gratuitamente, o link está aqui abaixo, o ebook Mestre da Própria Saúde. Se inscreva no grupo do Telegram e conheça o curso Fórmula da Melhor Saúde. Informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!